Esse é o vlog de produção da peça que nós realizamos na nossa última aula. E eu sou a Lu, aqui do canal Lu Crochê. Na minha produção, eu utilizei a agulha de 3,5 milímetros e o barbante de número 6. O barbante que eu estou utilizando é da Crochética. E as etiquetas que eu utilizo nas minhas peças são da Etiquetes Personalizados. Você pode comprar as suas etiquetas em acrílico ou couro sintético ou no WhatsApp. 11 913 750244. Envio pra todo o Brasil. E os seus barbantes você pode comprar direto da fábrica pelo WhatsApp ou na lojinha de fábrica. Envio pra todo o Brasil. E utilizando o cupom aqui do canal, falando que viram no canal da Lu, vocês ganham um brinde. Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu estou deixando os contatos dos vendedores e também as promoções vigentes. Esse é o vlog de informações dessa toalha de mesa quadrada lindíssima que nós realizamos na nossa última aula. Essa toalha, durante a aula, eu passei informações de como realizar a peça em qualquer medida. Vocês podem fazer ela em barbante, em linha fina, como vocês preferirem. E vão poder fazer ela no tamanho que vocês desejarem. A minha, de lado a lado, tem 89 centímetros e medindo ela aqui, ó, em diagonal de um biquinho até o outro, tem 1 metro e 20 centímetros, tá? Fica super linda, super delicada. É uma toalha que com certeza vocês vão vender bastante. Estava sendo muito procurado aqui no canal uma toalha de mesa quadrada e eu trouxe esse modelo que eu acho um charme. Gente, na minha eu já fiz aqui a aplicação de uma etiqueta em acrílico espelhado da Etiquetes. O contato da Etiquetes está aqui embaixo na descrição do vídeo. E o link para a aula dessa toalha maravilhosa também está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, quanto maior a sua toalha, mais motivos, mais desenhos vão aparecendo aqui na nossa peça, tá? Então, a minha eu tenho 1, 2, 3, 4, 4 motivos. Ia começar já aqui, ó, o quinto, quando eu interrompi o tamanho dela, tá bom? 4 motivos da metade, tá? Se eu pensar na lateral toda, eu tenho 8 motivos. E quanto maior, mais motivos vão surgindo e mais bonita a peça vai ficando, tá? Mas quem quiser fazer, por exemplo, toalhinha, né? Para fogão, para micro-ondas, dá para fazer utilizando esse mesmo passo a passo e fazer um joguinho aí completo para a cozinha. A minha toalha, eu confeccionei na cor laranja cenoura, tá? Eu estou vendo aqui que no vídeo ela está parecendo um pouco mais avermelhada, mas ela é laranja cenoura. E eu já vou pesar a peça para vocês saberem quando eu utilizei. Gente, é sempre muito importante lembrar que peso e medida variam com a sua tensão de ponto e também com a textura do fio que vocês estiverem utilizando, tá? Vou pegar minha balancinha e já vamos pesar a nossa toalha. Já peguei a minha balança, já dobrei a minha toalha. Então, ficou pesando 782 gramas a minha toalhinha, ó. Uma toalha bem grande que eu tenho aqui. A minha mesa é uma mesa pequena, gente. A minha mesa é uma mesa de quatro lugares, né? Mas é uma mesa pequena. Hoje em dia não tem medida padrão para a mesa, tá? Mas vocês viram que numa mesa de quatro lugares, que não seja tão grande assim como essa minha, que seja uma mesa pequena, ela já ficou aqui perfeita para utilizar de bico, né? Se eu fosse utilizar ela de ladinho, quadradinha mesmo na mesa, eu ia precisar de uma toalha um pouco maior. Mas por ela ser uma toalha quadrada, nesse tipo de mesa, que é uma mesa retangular, né? Fica mais bonito utilizando ela assim, né? De bico. E nessa medida, para mim, a mesa ficou perfeita, perfeita mesmo. A minha mesa tem um metro só de comprimento, essa mesa aqui, onde eu estou gravando com vocês, tá? E vejam, ficou perfeitinho. Um pouquinho caidinha para cada lado. Aqui nas laterais também tem um pouquinho caído, né? Então, ficou super linda. Uma medida perfeita nessa minha mesa, tá bom? Mas pegue sempre a medida da mesa do seu cliente, da sua cliente, para fazer de acordo com a necessidade deles, tá bem? Um beijo, até a próxima, tchau, tchau!